Se eu pudesse descobrir todas as cores do amor Saber se é branco como a paz ou azul da cor do mar Se eu pudesse descobrir os segredos do amor Seria como desvendar mistérios deste teu olhar O amor não é cor, ele é simples demais Como a brisa ele vem no frescor da manhã Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber Que as cores do amor vejo em você Se eu pudesse descobrir todas as cores do amor Saber se é branco como a paz ou azul da cor do mar Se eu pudesse descobrir os segredos do amor Seria como desvendar mistérios deste teu olhar O amor não é cor, ele é simples demais Como a brisa ele vem no frescor da manhã Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber Que as cores do amor vejo em você